Bom pessoal, como eu disse anteontem, vários especialistas estão apontando que o mercado das criptomoedas está entrando em baixa, tá? É claro que a gente viu toda essa movimentação que teve aí recentemente e o gráfico tá fazendo assim e agora tá todo mundo falando que tá em baixa, tá? Mas a questão é, tem algumas moedas especificamente que talvez demore um pouquinho pra se recuperar. Então vamos utilizar aí a recomendação do Mike Emolev, tá? A gente já trouxe material aqui dele que inclusive foi algo assertivo. Ele que é Head da Change Now, tá? Então o que que tá acontecendo, né? A gente sabe que o Federal Reserve anunciou aí o aumento dos juros, né? E somado a um conjunto de situações, inclusive o topo histórico recente do Bitcoin, né? Então tudo que sobe, uma hora tem que cair e o que esses especialistas estão falando é que esse é o momento de queda. Então vamos aí a cinco criptomoedas que ele indicou assim, olha, podem ser bons projetos, mas não é hora de comprar. Vamos ver se ele realmente tá certo, né? Depois disso tudo, mas a primeira moeda que ele falou é a Cadena, tá? Essa não é listada na Binance, a sigla dela é KDA. E ele falou, em um mês perdeu 31%, no entanto seu incrível crescimento anual é de mais de 4.800%. Sugere que tem um potencial pra recuperar e recuperar terreno perdido, mas não agora, tá? A próxima moeda é a LRC, a Lupring. Acredito que essa é a pronúncia correta. Então conforme a gente pode ver aqui no gráfico, se a gente pega do topo histórico até agora, ela perdeu 75% do valor, tá? Vamos colocar aqui no diário. Isso mesmo, 75% do valor, né? Do topo histórico dela, que era aqui, R$3,98. Ó, 75, 76% do valor. E vamos ver como que ela tá no semanal. Também tá meio difícil, ó. Só essa semana, 30%, né? 30% realmente é algo bem expressivo. O que ele disse é o seguinte, O seu TVL, que é o Total Value Locked, né? Que conta todos os depósitos feitos em DApps usando essa criptomoeda, é de um total de 376,65 milhões de dólares. Quase a metade do pico de 786 milhões em 2 de novembro. Isso sugere que essa moeda está perdendo seu apelo. Sua relação TVL-MarketCap é de 3,96, o que significa supervalorização. Portanto, possivelmente, novas quedas. Então, a moeda já caiu 76%. E o que ele tá dizendo, ó, é que novas quedas estão aí por vir. Claro que existe um suporte aqui nessa região que ela tá, mas, de acordo com ele, o negócio vai piorar. A próxima moeda é a ICP. A ICP, pessoal, inclusive tem vídeo aqui no canal. É um projeto muito, muito interessante, tá? Porém, nesse momento, eu não estou fazendo hold dela por uma escolha estratégica. Eu tô trabalhando nesse momento com 17 moedas e já é muita coisa, tá? Então, assim, são 17 plataformas que... São 17 projetos que não necessariamente são melhores do que o ICP, mas que eu enxergo que talvez tenha uma projeção melhor, tá? Inclusive, falei dessas moedas lá no canal Marcos Eduardo, num vídeo intitulado 5 criptomoedas para comprar urgente, né? Em que eu cito as 5 principais e logo em seguida falo dos 12 projetos que representam aí uma porcentagem, né? E, diga-se de passagem, a altcoin que eu mais invisto é a AVAX. E eu também acredito que pra agora AVAX vai dar uma queda ainda, vai cair um pouquinho mais e tudo, né? Mas, voltando a falar da ICP especificamente, ela está na sua baixa histórica, tá? É triste a gente ver isso, né? Mas desde a sua listagem na Binance até agora, ó... Ela... Aliás, a baixa histórica dela foi aqui em dezembro. Ela fingiu uma recuperação e agora está aí, acumulando 98% de queda. Deixa eu pegar desde aqui. Deixa eu pegar esse ponto exato aqui da alta histórica do lançamento. Então, 98% de queda e ela chegou a quase 99%, né? Ainda está na casa dos 98 aqui. O que é uma queda bem expressiva. Vamos ver aqui no semanal como que ela está. Semanal. Quanto? 27% de queda. Também é bem forte, né? A criptomoeda caiu de seu pico de 750 dólares em 2021, fazendo os investidores questionarem se tem algum potencial de crescimento futuro. Apesar de ser a terceira inovação no blockchain, seguindo Bitcoin e Ethereum, ainda não demonstrou desempenho comparável. Parece que o projeto está se afogando em suas próprias ambições, sem chegar nem perto de seus objetivos. Foi o que ele falou. E, pessoal, o ICP, como eu disse, é um projeto muito bom. É um projeto fantástico. Existe assim... A galera que está envolvida nessa empreitada é uma galera de peso que tem um histórico vasto, um currículo amplo naquilo que a moeda se propõe. Tem a questão de internet e tudo mais, mas aquela coisa, isso não é o suficiente para fazer um ativo valorizar. Você ter pessoas de relevância no mercado, você ter fundamentos fantásticos não é o suficiente. É um conjunto de fatores que levam à valorização. E, muitas vezes, a gente tem moedas que não são tão boas assim, mas que alcançam um engajamento muito forte. Um exemplo disso são as meme coins. Eu não, pelo menos não nesse momento, estou investindo em nenhuma meme coin. Não estou fazendo hold de nenhuma. Mas existem movimentos que são programados pela comunidade, literalmente de pump, que, cara, se você prestar atenção, você consegue ganhar dinheiro com isso. É que eu não curto essa parada. Aí é questão de gosto. Cada um tem o seu. Mas, cara, CP é um projeto muito bom. Mas se vai valorizar ou não, aí já é uma outra história. Agora, a gente vai para Shilink. A Shilink é uma moeda que eu estou holdando. Tanto é que tem aqui os topos e fundos, que eu fiz a marcação. Tem suportes e resistências. E da última vez que eu tracei isso aqui, que foi até em um vídeo, você pode ver que ela perdeu todos esses suportes aqui. Então, se a gente considera do topo histórico até agora... Vamos ver a queda total aqui. Do topo histórico até agora, dessa linha, que foi aqui em maio de 2021. Até agora, a gente considera 64% de queda. Que é algo realmente expressivo. Se você considera a maior queda, foi 75%. Depois, 69%. E a gente está aqui em 65% de queda. Realmente, é algo terrível. Esse ativo, eu ainda estou segurando firme. Eu ainda estou no hold. Ele vai cair mais, muito provavelmente. Mas, ainda assim, eu penso que a Shilink tem uma projeção de valorização interessante. Agora, vamos ver o que o Mike falou a respeito. A utilidade do Shilink para blockchains é evidente em sua crescente popularidade. Mas o sucesso da Shilink pode ajudar a aumentar o preço do token? A Shilink continua a desenvolver o seu ecossistema com funcionalidades como stake e protocolo de interoperabilidade entre cadeias, planejados para 2022. Apesar desses desenvolvimentos, a ação do preço do link permanece no limbo desde a queda da alta histórica nos 52 dólares. No caso, 53, na verdade. Pelo menos na Baia, nos 53. Em maio de 2021, destacou. Sim, o projeto está em queda. E ele não está vendo uma projeção de valorização aí. Ele está em dúvida se isso daqui realmente vai seguir em frente. Se a Shilink vai mostrar aquela recuperação toda. Mas, eu, ainda assim, acredito que sim. Eu acredito que sim. Então, por isso, por conta disso, eu estou holdando. E a próxima moeda é uma que eu não faço hold. Que é a Quante. Vamos dar uma olhada aqui. Em relação ao top histórico. Vamos colocar aqui no gráfico diário para a gente dar uma olhada. Então, em relação ao top histórico, meus amigos, que foi aqui em 430. A gente observa 73% de queda. Extremo. Realmente extremo. O mercado todo está sangrando, né? Bom, o que ele falou, um trecho aqui do que ele falou a respeito do Quante, né? No entanto, o preço do QNT está 670% mais alto do que há um ano e... Peraí, 670%... Ah, é que a gente não tem o... Isso daqui é só a partir da listagem na Binance, né? E é em BNB, às vezes... Aliás, é em BUSD. Pode não ser tão assertivo mesmo. Tá certo. 670% mais alto do que há um ano e tem visto muitos movimentos de alta desde o início de 2021. Com isso em mente, é provável que a criptomoeda tenha um potencial para permanecer um player competitivo no mercado em 2022, apesar da sua fraqueza atual. Então, essa daqui especificamente ele está falando que, apesar de nesse momento a coisa não estar tão boa e está entrando em baixa, ainda assim, ele consegue enxergar uma recuperação. Então é isso, pessoal. Muito obrigado por ter assistido. Espero que o material tenha sido útil. E coloque aí nos comentários. Faltou alguma criptomoeda? Você tem alguma ainda que você considera que é um bom momento para compra? Muito obrigado e até mais.